Estou a ir, estou a ir, Rourke. Mas é, portanto, nós aqui claramente vemos que só eu e o Rourke é que sobrevivemos. O que é fantástico. Se bem que o Ajax também deve estar vivo, não é? Se bem que o Ajax também deve estar vivo, não é? Ok. Ok, eu tenho é que os encontrar. Mas gostava mais de ter esse machado, sabes? Ok, deixa-me apanhar a arma. Qual arma? A primeira que eu percebo, Aizen? Pode ser. Quantas balas é que tem? Não dá para ver sequer. Fantástico! Fantástico! Yup! Rourke, eu lembro-me-te. Tu és o Mickey Rourke já agora, o actor? Não sei se... Oh não! Oh fuck, ok. Isto parece um bocado instável, Rourke. Tens a certeza que isto é instável, Rourke? Oh my god, eu acho que vou... Não sei se consegui... Ok, consegui, fixe. Estamos já, estamos já a fruto. Não sei porque estava a entrar em pânico. Olá! Ai, esta arma é muito fixe. Eu gosto tanto das armas com grande rate of fire. E deixa-a ver qual é esta arma, então, peraí. Pera, deixa-me apanhar isto. Se bem que estava aqui outra arma. A Bison... Não, 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 eu quero apanhar a Bison. Deixa eu fazer reload. É exatamente igual a minha, portanto eu agora tenho duas Bison. Tenho uma Bison simples e uma Bison com holográfico. Alô! Olá! Ok, estava aqui um cara, claramente, achou. Ou então não! Mas parecia realmente que estava aqui um tipo. Provavelmente eu matei-o já. Ei vocês! Ah, gosto tanto de Hip Fire. Gosto tanto de Hip Fire. Já tenho todas as saudades de jogar na Playstation 3. Call of Duty Modern Warfare 2, que era o jogo que eu tinha. E depois tive o 3 também. Mark! Temos olhos de Alamagro, mas estamos tomando fogo! A Bison do hotel! Roger, estamos no caminho. Vamos lá! Vamos lá, cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! aqui aparentemente. Oh não já estamos a levar tiros! Ai realmente tipo, este coletário debaixo da água, tipo não dá para ver nada. Calma quem é que está debaixo da água? Ok eu não faço a mínima medida que os inimigos estão, olha, aquele ali em cima claramente posto numa posição que não é muito boa, mas não é muito favorável, nós podemos, as pessoas podem achar que eu estou por cima portanto é mais favorável para mim, mas nem por isso, quando estamos assim na água em que não conseguimos ver metade do corpo da pessoa, realmente não é muito favorável vocês estarem aí à vista de todos, não é? Vocês veem muito menos nós do que nós vemos vocês. Oh não estou a esperar para o Hork sem querer, porque é que o Hork já está à minha frente man? Hork, por favor Hork, Hork, eu não sei como é que se diz o gajo, ok? Eu sei que o ator Mickey Hork disse Mickey, acho eu, não tenho certeza, agora que penso bem não faço a nenhuma ideia. Ok mas claramente a água ajuda-nos bastante e eu estou a meter um erro muito, muito grande ao sair da água, vamos entrar na água outra vez! Vamos esconder-nos aqui, shhh, shhh, ah f**k, ok este é o Hork. Fazer reload debaixo d'água, mesmo aquele tipo de reload que uma pessoa gosta. Debaixo d'água sabe sempre melhor, não é? Parece que estou a falar de sexo, não é? Ah, só que se calhar também estou, porque quem, não é? Ah lol! Desculpe, agora vamos botar mais uns plantes. F**k! Oh este gajo, ok o Hork ainda há bocadinho estava aqui meu. Ei tu, ei ei, ok, claramente, claramente ele não quer nada disto, não quer nada de perada dos meus tiros, que que eles dão. Oh my f**k, este Hork já está aqui meu, este gajo mesmo, pois, já estou a ver porque é que ele é o melhor desgosto, se ele aparece por todo lado, ele está em todo lado. Eu tenho a ver se não, não vou a investigar, não vou a investigar só. Se não se não está a ver se não se não se não está a sair, desculpa Merit. Só agora que eu reparei que ele era o da nossa equipa. Olha, estão vivos ainda. Ok, vamos dar uns quantos tíveis à mal, tem cá. Eu também quero, também me quero divertir um bocado. É um carro vermelho, hum? Toda a gente sabe que as coisas vermelhas explodem, e será que aquele carro explode? Não, mas basicamente é mesmo lógico que eu diria o jogo, humm... As coisas vermelhas, nomeadamente, costumam ser barris, é verdade, mas as vezes eu sou bem barris, são notícias, e isso. Estou-me a explodir, mas acho que ainda não faz parte da videogame logic disparar contra carros vermelhos para eles explodirem, não é assim que funciona, se bem que a maior parte dos carros vermelhos, a quem não é, vocês dispararem, vão a explodir, e agora é que eu reparei que as balas da minha Bison gastam-se na minha Bison holográfica também, o que faz sentido, mas eu esqueci completamente disso, então eu não tenho balas em lado nenhum agora, vou ter que apanhar balas. Ah fuck, estou levado a tiros de todo lado e no clube, ah, como é que eu faço isto, ok, deixa, não, para quieto, morre, morre, a sério, não, morre, morre, a sério, não, morre, morre, a sério, ah fuck, já não tenho balas, shit, onde é que eu agora vou buscar balas, amigos, vocês podem tipo matá-los, é assim, ou, shh, eu vou tentar aproximar-me deles, assim, 11 horas, 11 horas! Atenção! Como estava mesmo a ver, porque eles não têm muito a tendência numa guerra para ignorar um adversário, ou um inimigo, ou não interessa o que lhe quiserem chamar, não é? Esta granada está cada vez mais... Eu realmente estava a ver que a granada estava cada vez mais perto de mim, mas... Ok, ok, agora vamos ter cuidado, agora vamos ter cuidado, vamos para este lado, para a beira do Merrick a quem eu esfaqueei a bocado e vou esfaquear agora outra vez, se bem que não consegui... Ok, agora consegui... A reação dele tipo... Ok, já estou fixe... É muito boa a reação do Merrick a ser esfaqueado, eu vou começar a esfaquear o Merrick todos os dias, todos os dias da sua vida infeliz, porque é uma vida de esfaqueado, não é? Ok, ok, vamos continuar a matar os guardas, com guardas eu quero dizer obviamente os gais maus, normalmente os gais maus nos jogos costumam ser guardas, não sei porque eu costumo sempre chamar-lhes guardas, não sei que tipos de jogo é que eu jogo, que eu jogo, não sei lá, tanta coisa em que nós podemos dizer guardas e fazer sentido, portanto, calma-se mal. Seis é que não fazem sim. Ei tu aí em cima, como é isso? Queres lá uns T-Ops? Não te dei a escolha, vais ter que matar, morrer aliás, matar não, quer dizer, tecnicamente provavelmente já mataste alguns pessoas, mas vais ter mesmo que morrer. Como quem diz já morreste obviamente, que eu já te matei há tipo 5 minutos atrás quase, mas continuo a falar da tua morte, como quem, eu importei mesmo muito com a tua morte, e oh my god não estava nada a espera disto. Eu não estava a espera que aquela porta de repente abrisse. Oh, nós estamos a, ah isto, shoot! Olá, tudo está bem? Ei, não desviar as balas. Oh, f***, desviar as balas. Oh, f***, desviar as balas. Oh, f***. Ah, cá, 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 vamos apanhar a arma. Toma o magro. Ha, ha, ha. Yes. Oh, e morremos todos. E morremos todos, malta. Fim. Não. Oh, f***. Fim. 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 Eu tenho a decisão mais difícil da minha vida, deixei-lhe ir e salvarei os outros. Mas por que ele está comprando ghosts? A federação chegou a ele primeiro. Qualquer que eles fizeram, se eles pudessem virar ele, eles pudessem virar ninguém. E um ghost não vai parar até ele completar sua missão. Então, encontre ele antes que ele encontre a nós. Exatamente. Tem um homem em Caracas que sabe onde ele dorme. Victor Ramos. Ele está dirigindo R&D para a Fed. Alguns homens se aproximam para chamar um homem como Rourke. Ramos é um homem. Para encontrar Rourke. Vamos para Caracas. Onde tudo isso começou. Eu também vou usar essa máscara toda pipim. Eu quero. A mim me parece uma máscara de gira. Aí eu já posso mexer-me. Estava aqui tipo LOL. Mas eu vou parar o vídeo aqui. Acho que espera ser uma boa zona para eu parar o vídeo. O vídeo com quem ainda existe a sessão inteira. Mas para vocês é só o vídeo. Exatamente. Obrigado por terem visto. Espero que tenham gostado desta sessão. Não se esqueçam de deixar obviamente. Comment, like e subscribe. E like e comment e subscribe. E favorito e comment e like e subscribe. E vejo-vos na próxima sessão. Tchau. Tchau.